Olá meninos e meninas do quarto ano, eu sou a professora Shirley da Escola Estadual Professor Chico Dias. Hoje estou aqui para falar sobre a segunda semana de história do PET volume 4 com o tema A Ação das Pessoas, Grupos Sociais e Comunidade no Tempo e no Espaço, Nomadismo, Agricultura, Escrita, Navegações, Indústrias, entre outras. Nessa sequência de atividades, você vai compreender as formas como o ser humano interfere na natureza e o processo de desenvolvimento de técnicas que permitiram a sobrevivência do ser humano na Terra e o desenvolvimento de nossa sociedade. Vamos às atividades? Primeiramente, leia o texto. Período Neolítico. Número 1. O que foi o processo de sedentarização? O processo de sedentarização nada mais foi que o processo onde o homem aprende a cultivar seus alimentos e não precisa mudar de um lugar para o outro em busca de comida. Antigamente, os povos eram nômades, ou seja, eles viviam trocando de lugares em busca de moradia, de comida, pois não sabiam cultivar alimentos e nem animais. Com o passar dos anos, o homem começa a cultivar seus alimentos, domesticar pequenos animais. Desse modo, começou a se formar as primeiras cidades e esse foi o processo de sedentarização. Número 2. O que tornou possível o processo de sedentarização? Podemos dizer que foi a agricultura e a domesticação de animais. Assim, o processo de sedentarização foi possível e as primeiras cidades começaram a se formar. Na última atividade, complete as frases de acordo com a legenda. Nesta atividade, você poderá repetir palavras para completar os espaços. As palavras que você poderá repetir são as palavras neolítico e paleolítico. Bom, por hoje é isso. Bons estudos, tchau e até a próxima!